O presidente da República, Filipe Nunes, reconheceu na última sexta-feira que há falhas na implementação da tabela salarial única e disse que o governo está a trabalhar para as corrigir. Uma das falhas é de alguns funcionários que tiveram salários acima do que deviam e, nesses casos, Nunes disse que haverá recuo. Filipe Nunes dirigiu na última sexta-feira o encerramento da graduação do Instituto Superior de Estudos de Defesa. Foi a partir de lá onde o presidente da República fez pronunciamento sobre três assuntos, nomeadamente tabela salarial única, terrorismo e o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da RENAMU. Referente à tabela salarial única, num contexto em que há uma revolta de várias classes profissionais que reclamam de não estarem insatisfeitas com os enquadramentos, Filipe Nunes quis começar recordando que é uma iniciativa que eles trouxeram por ter visto que o país estava num desequilíbrio na inclusão social. O chefe do governo reconheceu que o trabalho foi feito, mas com falhas e que as mesmas prejudicaram uns e beneficiaram outros. Disse ainda que há pessoas que estão a receber muito do que deviam e vão recuar para esses casos por causa da justiça. E ainda por falar em justiça, o chefe de Estado disse que há profissionais que reclamam injustamente. Ademais, o chefe do Executivo pediu que os cidadãos sejam colaborativos e referenciem o que está errado. Filipe Nunes recomendou sobretudo aos professores que façam o seu trabalho e colaborem com o governo na resolução dos problemas.